Foi demais, me doeu Tanta maldade que você me fez Mas valeu, eu aprendi a não amar assim Me perdeu, na minha vida quer recomeçar Mas desta vez não vou deixar de me fazer feliz Tem alguém, que agora sabe do meu coração Ai o amor, pra ser amado e desejado enfim Foi bom pra mim, que apostei A dor tem seu final e assim Meu coração medieval Entrou em luta corporal Cresceu a fúria falsa da paixão Você, meu castelo invadiu Me perdiu e eu senti Balancei, mas não caí Nem vacilei, amei Novamente eu amei Não perdi a majestade No meu reino você foi demais Me doeu Tanta maldade que você me fez Mas valeu Eu aprendi a não amar assim Me perdeu, na minha vida quer recomeçar Mas desta vez, não vou deixar de me fazer feliz Tenho alguém, que agora sabe do meu coração Ai o amor, pra ser amado e desejado enfim Foi bom pra mim, que apostei A dor tem seu final e assim Meu coração medieval Entrou em luta corporal Cresceu a fúria falsa da paixão Você, meu castelo invadiu Você, meu castelo invadiu Me feriu e eu senti Balancei, mas não caí Nem vacilei Amém Novamente eu amei Não perdi a majestade O meu reino amor é bem Amém Novamente eu amei Não perdi a majestade O meu reino amor é bem Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá 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 Me vacilei Amém Novamente eu amei Não perdi a majestade O meu reino amor é bem